Compromissos da Leila para uma mobilidade vencedora. Ampliação do metrô, na Ceilândia até o pôr do sol. Em Samambaia até o fim da cidade. E no plano, chegando ao fim da Asa Norte. Monotrilho ligando o terminal da Asa Norte a Sobradinho e Planaltina. VLT ligando o aeroporto às avenidas L2 e W3, nas Asas Sul e Norte. Extensão do metrô para Santa Maria e Gama. Brasília precisa de uma governadora. Brasília precisa de uma governadora.